Item 5, Processos 48.500, 229-20362 e 546-20389. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à terceira revisão tarifária periódica da Eletrobras, distribuição Piauí, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. A revisão passa a produzir efeitos 28 de agosto de 2013. Por meio da nota técnica 187, a SRE detalhou a sua proposta de revisão e a SRD, por sua vez, apresentou a proposta de configuração dos conjuntos de unidades consumidoras por meio da nota técnica 120, em que detalhou a sua proposta de definição dos limites de continuidade. É o relatório. Já ouvi? Bom, de acordo com a proposta da SRE, o reposicionamento do tarifário econômico da SEPISA deve ser de menos 10,59%, com efeito médio de menos 5,63%. Aí a tabela 1, subsequente ao item 8, apresenta os valores de cada item, como é que se comportaram, qual a variação. E aí percebe-se uma variação positiva de 12,4% da parcela A, com impacto na revisão tarifária de 5,5%. A parcela B, por sua vez, uma redução expressiva de menos 0,29%, com impacto na revisão de menos 16,1%. A redução mais significativa, como já mencionado, é da parcela B, e foi motivada, sobretudo, pela componente remuneração, pois além da redução do WOC, do segundo para o terceiro ciclo, houve pequeno incremento da base líquida, em virtude de a maior parte dos investimentos da empresa terem sido realizados com obrigações especiais, com recursos de obrigações especiais, os quais não são remunerados, e também com a RGR, que tem uma remuneração inferior à do WOC. A RGR, para o terceiro ciclo, a gente fixou uma remuneração correspondente a uma linha de crédito do BNDES, salvo engano, 3,65% ou 4,00% e pouco, não tenho mais de cabeça, inferior aos 7,5% de WOC. Aí, na tabela subsequente ao item 10, o efeito médio por subgrupo, a baixa tensão com o efeito médio de menos 6,40% e a alta tensão menos 2,55%. Fator X, a componente XPD foi calculada em 2,01%, a ela se somará a componente XT, que diz respeito à trajetória dos cursos operacionais, calculada em 2%, o que já revela aí um X da CPIS, de 4,01%, faltando acrescentar em cada reajuste, a componente Q, o fator XQ. Lembrando que o X é subtraído, subtrai-se o X do IGPM, para então se encontrar o valor de, o índice de reajuste a ser aplicado sobre a tarefas em cada reajuste. Então, haverá aí uma subtração significativa no IGPM de 4,01%, pelo menos. Se a qualidade de serviço melhorar, o X pode diminuir até 3,01%. Se ela piorar, o X aumenta para 5,01%, aí a redução sobre o IGPM é ainda maior. Vou para o item 19, em relação à parcela A, vale destacar aqui os custos com aquisição de energia elétrica, tabela 9, apresenta todos os custos. E no item 21 do voto, vale aqui fazer a leitura de que, na definição do montante de energia requerida, foi analisado o pleito da Cepisa para a flexibilização do ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas, sob o argumento de ocorrência simultânea em sua área de concessão, de 3 situações previstas no submódulo 2.6 do PRORET, e essas 3 situações, caso verificadas em conjunto, autorizam que haja flexibilização do ponto de partida para perdas não técnicas. São essas as situações, distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada, constatação de que o distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo deve-se à piora significativa das condições socioeconômicas da área de concessão, e por fim, a situação em que a concessionária não possui empresas comparáveis praticando perdas inferiores. Então, essas 3 situações, caso identificadas em conjunto, autorizam essa flexibilização. A SRE, no entanto, entendeu que não se observa a alegada inexistência de empresas comparáveis, pois a aplicação da metodologia de empresa de benchmarking permitiria a comparação com a COELS. Então, essa é a posição da SRE, e para a abertura da audiência pública, foi calculada a trajetória de perdas com base nesse entendimento da SRE. Eu passo, então, direto para os limites de DECFEC, item 29. Na verdade, o item 30, os resultados alcançados pela SRD com a aplicação da análise comparativa acima mencionada, que é o modelo matemático que a gente usa para definir os limites de DECFEC, mostram redução geométrica, média geométrica anual de 8,78% nos indicadores DEC e FEC. Para os conjuntos de unidades que possuem atualmente os maiores limites, a redução dos valores é mais acentuada para se conseguir, para se tentar obter uma maior uniformidade em relação à continuidade do fornecimento na área de concessão. O gráfico 1 apresenta o comparativo entre o DEC e o FEC apurados desde 2006, os limites propostos para 2014 e a 2017. Então, o que se percebe é que a empresa não tem conseguido observar os limites, tanto em relação ao DEC quanto em relação ao FEC. E agora, aí, na parte direita do gráfico, a trajetória dos limites para o terceiro ciclo de revisão tarifária da CPES. Por fim, em relação ao pedido subsidiário apresentado para a revisão extraordinária de seus limites vigentes no ano de 2003, sob o argumento de que a definição de novos limites levaria à adequação correta na trajetória, mostra-se apropriado apreciar tal o pleito de forma apartada da discussão a respeito do estabelecimento dos indicadores do próximo ciclo tarifário. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 31 de maio e 5 de julho de 2013 e realização de sessão presencial em 28 de junho de 2013 em Teresina, Piauí, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CPES, na definição dos correspondentes limites dos indicadores de DEC e FEC para o período 14 a 17. Voto ainda por determinar a Secretaria-Geral do Anel a realização de sorteio de diretor-relator para apreciação do pleito formulado pela CPES de revisão dos limites dos indicadores aplicáveis a 2013. Aqui, senhores atores, eu achei que isso não é objeto da revisão tarifária, não é objeto nem da definição dos indicadores para 14 a 17, que foi o assunto que me foi sorteado, então por essa razão eu estou entendendo que esse pleito em especial, dado que não foi sorteado, ele precisaria passar por sorteio de relator e deve ser tratado num processo em separado porque ele não guarda relação nem com a revisão nem com os limites dos indicadores que são verificados, que serão aplicados para o terceiro ciclo. É o voto. Em discussão. E aqui também cabe alguns comentários. Primeiro, como também já foi destacado, de maneira similar, eu diria até aqui mais acentuado, o caso da CEAL, que é o tamanho do impacto da parcela B, e ele é, em grande medida, em função daquela mesma razão da participação dos recursos de RGR nos investimentos, que tem aquela característica no terceiro ciclo de remunerar com uma taxa diferenciada, como foi explicado pelo doutor Julião. E aliado a isso, um fator X, sem considerar a dimensão do qualidade, de 4,01. Quer dizer, é uma empresa com as dificuldades que já tem. Um reposicionamento de, na parcela B, vamos pontuar a parcela B, que é o objeto da revisão, de 16%, com o fator X de 4, ela tem um belo desafio pela frente. Agora, aqui na questão dos índices de qualidade, até de maneira diferente da CEAL, ainda que ela não tenha alcançado os limites, não tenha apurado os indicadores compatíveis com os limites, mas aqui, diferente da CEAL, ela tem um comportamento de queda, de redução, que eu acho que sinaliza na direção correta. Talvez não tenha conseguido a intensidade necessária para ficar dentro dos limites. E aí, talvez, esse pedido de revisão extraordinária para 2013, de alguma maneira, se justifica realmente essa análise que propôs o doutor Julião, porque sugere uma questão aqui um pouco mais estrutural. não foi uma piora, como foi o caso da CEAL, que ela teve nos últimos tempos, ela tem uma redução mais consistente ao longo do tempo. O que mostra que está respondendo ao sinal regulatório, de fato, é sempre, a trajetória é decrescente, não acompanha, obviamente, a trajetória dos limites, mas tem decrescido. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 31 de maio e 5 de julho de 2013, e a realização de sessão presencial em 28 de junho de 2013, na cidade de Teresina, Piauí, com o objetivo, então, de colher subsídio para a perfeição da proposta. Isso também deliberou pela determinar a secretária-geral a realização de sorteio, diretor-relator, para apreciar o pleito formulado pela CEPISA de revisão dos limites indicadores de DECFEC aplicável para o ano 2013. Próximo item.